Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um vídeo. E bom, hoje vai ser mais sério, sem muita edição, sem muita firula, porque eu quero comentar uma coisa que eu devia ter feito antes, né? Vocês já viram aí pela capa, muitos que acompanham esse universo aí da tecnologia conhecem o Clenon do canal Catec. Até mesmo quem não acompanha o mundo da tecnologia sabe o que aconteceu, né? Ele está lutando contra um câncer já faz um tempo e mesmo esse canal não tendo total foco em tecnologia, assim como o meu outro, né? Para quem não sabe, eu tenho outro canal focado 100% em tecnologias mais novas chamado O Cibernético. Eu não gosto de divulgar, não gosto de misturar muito, mas sim, aquele canal é meu. Foi até meia cai uma galera de paraquedas lá e falou Ô, você é o cara do saudosista e tal? Eu falo, não, é meu irmão gêmeo que está lá. Mas aí, ó, então beleza, aproveitando você pode ir lá e se inscrever. E apesar desse canal aqui não ter o foco em tecnologia, eu falo bastante, né, de coisas antigas, né, de celulares, computadores e tals, né? Apesar de ter muitas coisas de tecnologia, não é o principal foco. Mas eu queria aplaudir a comunidade tech, velho, porque ela está muito unida, mas muito unida, até mesmo os gigantes aí, eles cobriram a causa, estão lá ajudando o Clenon do jeito que pode, velho. Isso é simplesmente sensacional, muito gratificante, é uma coisa que eu não esperava de ver no YouTube, cheio de crocodilagem, um querendo ser mais foda que o outro e tal. Você é, rapaziada, tem coisas aí que vocês não sabem, né? Mas muita... Muita... Crocodilagem, essa palavra aí, muita porcaria, né? Queria dizer outra coisa, mas não pode, né? YouTube está cheio de mimimi, mas, velho, é complicado. Um querendo passar por cima do outro, quem tem mais inscrito que o outro se achando o rei do pedaço. Nossa, é bizarro, é bizarro mesmo. Eu sempre acompanhei o Clenio, né? Gosto muito das análises dele, ele traz smartphones lá de fora do Brasil, né? Que ele mora em Portugal, acho que é em Portugal, né? Ele mora lá em outro país, então, ele consegue produtos em primeira mão, muito legais, né? Eu sempre fui um fanático por tecnologia, isso daí também é outra curiosidade aí. Quem sabe eu faça um vídeo sobre 50 fatos sobre mim, ou até 100 fatos, né? Hoje já caiu de moda, mas, pô, quem disse que a gente quer viver na moda? A gente é o saudosista, pô. Quer dizer, eu sou saudosista, vocês são saudosistinhas aí, né? E há saudosistinhas. Nossa, ficou meio estranho isso. Mas, beleza. Bom, papo reto aqui, pessoal. A vaquinha do Clenio vai estar aí na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Eu já ajudei ele lá com o valor, apesar de já ter passado bastante tempo, né? Como eu falei, eu deveria ter gravado esse vídeo. Antes, você pode colaborar. Nunca é tarde, aí vocês falam assim, Ah, mas já atingiu a meta, já não precisa mais. Mas não, cara, porque o custo de vida dos remédios lá é alto. Não é igual no Brasil, que tem o SUS, tem essas facilidades. Não, lá é bem mais complicado, né? E, cara, nossa, esses dias eu li um comentário que embrulhou o estômago. O cara falando... Velho, você vê como que é, né? O ser humano. Essa pessoa nem era youtuber, nada. Era um... Não sei se ele comentou pra zoar e tal, mas... Falando que o Clênio é um aproveitador, que ele não precisava de dinheiro, que o cara ganha maior grana lá com os vídeos, que lá o cara tá em Portugal e pedindo dinheiro... Velho, você tem um nível... Você vê o nível da maldade ou o nível de egoísmo, de narcisismo que essa pessoa tem que comentou isso? É muito bizarro, cara. É muito bizarro. O cara lá tá numa luta contra o câncer. Hoje ele já tá melhorando, né? Pra quem não segue ele, pode seguir também aí no Instagram ou mesmo no canal dele, que ele vai fazendo as atualizações. A esposa dele tá lutando contra ele... A esposa dele tá ajudando ele, né? Os dois lutando juntos. E, cara, se isso não for pra fazer você ter fé na humanidade, eu não sei o que é. Realmente não sei o que é, porque é lindo, é lindo de se ver. Como eu falei, esse vídeo aqui, ele é mais simples, né? Eu tô falando o que vem na minha cabeça, geralmente é tudo roteirizado. Eu leio um texto, o profete é certinho. Aqui não, eu tô falando palavras que vêm do meu coração, né? E eu fico muito feliz, né? Futuramente eu posso fazer um vídeo também falando algumas bizarrices do YouTube, porque vocês vêem apenas o que eu deixo vocês verem, né? Assim como todos os YouTubers aqui. Mas, cara, a gente tem vida, a gente não é um robô, a gente também tem sentimento. E, às vezes, a gente passa por umas coisas difíceis na vida, né? Porque o YouTube é assim, você é o seu chefe. Se você não produz, você também não recebe, você não tem views. E o YouTube vai simplesmente descer o seu canal aí, né? Então, muitas pessoas aí, algumas até que eu conheço, estão passando por momentos muito difíceis, mas eles não podem parar de fazer vídeo. Vocês veem aqui todo mundo alegre, sorrindo, mas não vê por trás, né? O que tem, dá um exemplo aqui. Vocês estão vendo apenas essa parte aqui do meu quarto, né? Mas o resto, tá tipo uma cortina de fumaça, tá tudo bagunçado assim. Não, peraí, esse exemplo não foi muito bom, não. Mas, enfim. É, eu acho que esse exemplo aí do sorriso faz mais sentido, né? Você vê eu sempre sorrindo, eu aqui. E, de fato, no atual momento da minha vida, agora eu tô bem feliz, cara. Eu tenho motivos pra sorrir, tô muito contente e tals, mas existem outras pessoas que não, que elas estão aí, apenas de frente pra câmera, cumprindo um papel. De vez em quando, né, as pessoas percebem, falam, nossa, o fulano tá meio triste, parece que ele não tá mais com aquele semblante que ele tinha antes, esse tipo de coisa, e isso é o que mais acontece no mundo, cara. No mundo do YouTube, né? No mundo da internet, é bem comum. Então, eu peço um pouco de empatia aí pelas pessoas, principalmente esse imbecil, porque é um imbecil, é um trouxa, que comentou esse negócio aí no canal do Clênio, cara. Nossa, é ridículo, ridículo a gente ler. Agora, eu não me lembro se foi no canal dele ou se foi numa postagem que outro canal fez, alguma coisa assim, mas de qualquer jeito, nossa, é, muito. Ah, eu também tenho um aviso, eu quero começar a fazer mais lives no canal. Eu não gosto muito, eu sou meio travado, pode parecer que não, mas eu sou meio tímido nessa parte, né? Não é bem timidez, é meio que medo de dar errado e tal, que máximo que pode acontecer é o quê? Sei lá, explodir alguma coisa. Não tem nada demais, eu acho massa, cara. Eu vou começar a fazer lives que o pessoal pede, né? Pra eu ficar mais próximo da comunidade, porque eu agradeço muito a cada inscrito, eu sei que os inscritos também gostam muito de mim, eles se identificam com as histórias que eu conto, com a época, né? E tudo que eu posto aqui nesse canal, cara, é de coração. Você não vai ver eu postando um conteúdo que eu não gosto, ou patrocinando uma empresa, pegando aí uma proposta que eu não gosto. Não, tudo que eu faço aqui são coisas que eu realmente sei que são fiéis e valem a pena. Você jamais vai ver eu fazendo propaganda aí de jogo do bicho, de casa de aposta. É muito bizarro, né? Pode me oferecer o dinheiro que for, cara. Dinheiro pra mim, esquece, velho. Eu prefiro viver na humildade aqui, no meu. A galera, ah, eu vou oferecer 100 mil, você não vai aceitar. Não, velho, eu não vou aceitar. Porque eu sei que isso é porcaria, porque eu sei que isso vai lesar os outros, cara. Não tem nada que compense a sua honestidade. Nada, nenhum dinheiro nesse mundo aí, velho. Eu acho que tá faltando uma aula básica, né? Coisas que não são aprendidas na escola para esses canais grandes, cara. É o básico do básico, mano. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas tem gente que mora numa casa de madeira, tá tudo assim ferrado e tal. Cara, honestidade, velho, honestidade. Vocês não vê aquelas histórias lá, na própria Bíblia conta lá, que a pessoa tava ferrada, não tinha nada e jamais deixou dinheiro passar por cima da honra dela. Não tem desculpa, cara. Para com isso. Não é querendo pagar de bom osso, não é querendo ser hipócrita, nada do tipo, velho. Mas, poxa, é complicado demais, velho. Você vai lesar o seu próprio público aí a troco de umas coisas dessas. É, tô misturando muito os assuntos aí, né? Mas eu queria também desabafar um pouco, né? Queria comentar algumas coisas aí, né? Que vem acontecendo e de resto, mano, tá ok. Eu, pelo menos aqui, tô muito satisfeito. A gente logo, logo chega a 100 mil inscritos. Logo, logo não. Vai demorar um pouquinho, né? Quem sabe ano que vem, talvez. Ou se não for ano que vem, no outro. Mas, é isso. Compartilhe também. A ideia principal é falar sobre o Clênio aí, né? Fico muito feliz que agora ele tá conseguindo superar. Ele já tá... Ele já até voltou lá, né? Postou uma atualização no canal dele e tal. Tá postando também no Instagram. E logo, logo, ele vai tá curado aí, se Deus quiser, né? Eu torço muito e eu imagino que vocês também. Então, é isso. Tamo junto. E de resto, deixa o comentário aí falando quais vídeos e quais conteúdos vocês querem ver aqui no canal. Nossa, eu tô arrotando porque eu tava tomando uma coca dessa, ó. O novo sabor, K-Wave, ó. Essa coca aqui é boa. É porque o idiota aqui, ele coleciona garrafas e latinhas de Coca-Cola. Qualquer hora eu mostro a minha coleção. Eu gostei muito desse sabor aqui, cara. Fruit Fantasy. É uma parceria de K-Pop, né? Eu não entendo nada de K-Pop, mas eu achei aqui bem bonito, ó. Não descobri até agora o que é o sabor disso daqui. Comente. Eu acho que é cereja misturada com frutas cítricas. Eu até ia chutar que era tutti-frutti, mas eu acho que não. Acho que não tem a ver, não. Graçado que eu tô misturando muitos assuntos. O cara do nada tá falando do clênio. Começa a falar de youtuber, daí começa a falar de Coca-Cola. Mas é a vida, né? É o jeito. Às vezes o pessoal gosta também desses assuntos aleatórios aí. E justamente por isso que eu quero começar a fazer mais lives, né? Porque aí a gente vai poder falar muita besteira. Não vai poder falar tanto quanto eu gostaria, por conta das políticas do YouTube, né? Porque eu gosto de falar muita besteira, muita groselha. Mas não pode, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Agora me despeço por aqui. Aquele abraço de sempre. Valeu e fui. Tamo junto.